Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Amém. 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 Amém.